Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para criar vídeos 360 animados ou até mesmo vídeos 3D animados de maneira gratuita. Esta com toda certeza é mais uma possibilidade para você utilizar nos seus projetos. Então, só peço, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Pessoal, uns dias atrás eu trouxe esta ferramenta de inteligência artificial para estar criando vídeo 360 aqui no canal e hoje eu estou trazendo uma ferramenta muito melhor que esta aqui. Quem gostou deste vídeo aqui, não deixe de conferir este vídeo de hoje que vai estar muito bom. Então, fica comigo até o final do vídeo para conferir mais esta ferramenta de inteligência artificial. Bora para o vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, a ferramenta de hoje pessoal, esta ferramenta aqui para a criação de vídeos animados utilizando inteligência artificial, né? Ela é uma ferramenta que te possibilita criar vídeos 360 e vídeos também 360 e 3D, né pessoal? Então assim, é uma ferramenta bem intuitiva e com muitos recursos aqui dentro da plataforma, tá? É uma nova plataforma de inteligência artificial que ela traz muitos recursos e dá para a gente estar utilizando para fazer nossos vídeos. aqui ela tem vários tutoriais, tá? Muito tutorial interessante aqui para a gente dar uma estudada. Quem quer se aprofundar, vale a pena estar dando uma estudada aqui neste tutorial aqui da plataforma, né? Então aqui pessoal, em biblioteca, a gente tem uma infinidade aqui de material de apoio aqui para estar criando nossos vídeos aí em 360, né? Vídeo 3D. Como vocês podem ver aqui tem muita coisa mesmo interessante, tá? Vou dar uma passadinha rápida para mostrar para vocês aqui, né? Tem coisa legal para caramba aqui dentro. E assim, ó, é... Cabe a cada um aí, né, explorar a ferramenta da melhor maneira possível para estar utilizando os seus recursos. Então assim, dá para criar uns vídeos animados bem interessantes aqui dentro da plataforma, tá? Pessoal, o link da plataforma de inteligência artificial para criar vídeos animados 360 tá na descrição do vídeo para vocês, assim como também o link de outros vídeos aí que eu vou deixar aqui na descrição para vocês dar uma conferida depois. Tem muita coisa legal aqui, muita coisa bacana mesmo. Podem estar aplicando nos vídeos de vocês, ó. Então assim, né, cabe a cada um estar estudando melhor aqui as ferramentas, né? Dentro da plataforma. Claro que eu não vou passar cada uma das possibilidades aqui para criação de vídeos 3D, né? Aqui também tem os objetos, ó. Podem ver aí, tem muita coisa interessante, galera, né? Para quem tem vontade de estar criando aí, é... Os projetos, né? Baseado em vídeos 3D ou vídeo 360. Uma ferramenta excelente mesmo. E a gente também tem templates, pessoal, ó. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de vídeo aqui da plataforma de inteligência artificial, tá? É um vídeo animado que vocês podem estar criando, né? Para vocês verem aí como a ferramenta é bem interessante. Eu gravei a tela do meu PC aqui, tá, pessoal? Para eu mostrar esse vídeo para vocês, mas também tem como gravar direto lá pela inteligência artificial. Não tem nenhuma dificuldade lá, é bem simples. O intuito deste vídeo aqui, pessoal, é mostrar para vocês que com essa ferramenta aqui de inteligência artificial, a gente tem uma possibilidade de criar vídeos animados ou vídeos 360 muito interessantes, né? E eu não vou mostrar como fazer o vídeo porque iria demorar muito tempo, né? Montar um vídeo aqui, é... Bem elaborado, mas assim, eu estou deixando o link da ferramenta para vocês se aprofundarem nela, caso seja o interesse de vocês aí na descrição do vídeo, tá? Bom, pessoal, então o vídeo de hoje era isso aí. E se este vídeo aqui de alguma forma estiver ajudando você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.